Olá, seja bem-vindo a esta live, tudo bem com você? Hoje eu vou falar como você colocar em prática a energia de quinta dimensão nas suas ações, no seu dia a dia, como é que você se afiniza melhor com essas energias tão sutis de quinta dimensão, motivo pelo qual a Terra está elevando a sua vibração e assim a gente está passando da terceira, da quarta e para a quinta, é um processo, é um caminho que traz muito bem-estar, que faz com que você diminua efeitos colaterais por causa dessa transformação Tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esta live Então, bem, hoje eu vou falar sobre como pôr em prática a energia de quinta dimensão no seu dia a dia, com as suas ações, muito interessante isso E eu também vou trabalhar energias vibracionais avançadas para retirar a negatividade do seu campo eletromagnético Isso mesmo, do ambiente que você vive, basta você participar desta vivência que isso vai acontecer E eu também vou enviar vibrações sutis, muito sutis Eu trabalho com vibrações de frequência de quinta a décima segunda dimensão É por isso que eu consigo transformar a vida das pessoas de estado de doença para um estado de saúde para um estado de depressão, para um estado de alegria É assim que as transformações acontecem, mas todos devem querer As pessoas que conseguem, elas querem, elas se envolvem, elas participam E vamos também então enviar vibrações para a terra Tirar a negatividade, enviar vibrações de amor E aí você me ajuda nesta egrégora de amor e luz Assim a nossa união faz a força literalmente Eu falo para os seguintes pessoas, os seguintes tipos de pessoas Eu tenho quatro grupos e mais o de animais Então assim, são as pessoas que tem saúde Mas gostariam de desenhar o segredo do rejuvenescimento Mesmo com idades muito avançadas O rejuvenescimento verdadeiro que envolve a regeneração celular Não procedimentos e artifícios fake Uma realmente uma possibilidade verdadeira, significativa Que vai fazer com que você viva uma vida de êxtases E plenitude, mesmo com idades muito avançadas Para que você possa realizar o seu propósito de vida Por muito mais tempo Eu também falo no segundo grupo Que são pessoas que tem doenças físicas Problemas físicos mesmo Eu poderia nominar várias, infinitas doenças E eu ficaria falando essa live inteira Sobre a lista de doenças Enfim, não tem doença que resista a alta vibração Não tem doença que resista a frequência sutil E é para isso que eu estou aqui Para ajudar as pessoas que tem problemas físicos De mobilidade ou doenças Ou restrições físicas Eu também falo para pessoas que são diferentes Que não se sentem adequadas Que tem muitas dificuldades de exercer A sua... Tem uma habilidade, mas não consegue exercer Não consegue fazer sua vida virar Não consegue ter autonomia E tem alguma... Ou que tem até alguma síndrome Alguma síndrome rara Alguma síndrome muito diferente Que causa uma série de dificuldades e impossibilidades Inclusive síndrome de Down Hatch, Tourette, enfim Inúmeras que existem Que eu nem conheço Eu falo também para pessoas que são No caso do quarto grupo Que são pessoas Com problemas emocionais Com problemas mentais Problemas mentais Desde... Deficiência mental mesmo, né? Aí no caso de pessoas dependentes Eu preciso de uma pessoa responsável Que auxilie No caso de participar da terapia Crystal Healing Para ajudar na solução destes problemas Ou pessoas até com depressão Tristeza profunda Fobias Traumas Traumas é muito incrível Trauma Eu não preciso saber qual é o trauma Que uma pessoa tenha vivido Ele vai ser trabalhado Claro, se você quiser contar Tudo bem Não tem problema nenhum O que eu quero que você saiba É que o trauma é trabalhado De uma forma indireta Inclusive eu tenho um caso De uma pessoa que tinha câncer E foi resolvido Ao longo do tempo O trauma dela de fobia Ela chegou a comentar Comigo que Olha, não me pede para andar na mata Chegar ali na cachoeira Não, que isso não é comigo Eu nunca piso na grama Oi? Oi? Porque eu venho com esse papo De que Ligue-se com a natureza Conegue-se com a natureza Tudo se cura com a natureza Ela já foi logo Falando Ó, isso comigo não No entanto No entanto Um certo dia Ela descreveu para mim Que ela foi na casa De uma amiga Que vive num sítio E ela estava andando na mata Entre as árvores Nos caminhos Cuidando dos bichos Dos saguís Como que isso é possível? A gente nem chegou a trabalhar diretamente A fobia A gente colocou foco no câncer O câncer era que era Conto o dente Ela estava no No meio de um tratamento De câncer Com bracterapia Com processos doloridos Arriscados Eu pude interferir Até na diminuição da dor Dessa bracterapia Tem relatos incríveis Que você vai ver Conforme eu vou publicando Relatos incríveis De diminuição de dor De ela falar assim Para a enfermeira Nossa, por que você não faz A última bracterapia já? Menina, se eu fizer Essa bracterapia Você está toda frita Você não vai aguentar Ela fala assim Como assim? Não estou sentindo nada Só para você ter ideia Do quanto isso pode Ser tão forte Tão interferente Tudo bem? Seja bem-vindo Seja bem-vinda E o trauma Foi tratado Quando ela Descreveu Esse evento Então Isso é muito incrível E eu também Posso tratar de animais As pessoas Que participam Da terapia Crystal Healing Entra com animal também Inclusive Grupos de animais Se você tiver fazenda Uma amiga minha Que contou Sobre um Aras Que não teve um campeonato Porque todos os cavalos Pegaram uma virose Eu posso ajudar Com isso também Eu sou uma pessoa Índigo E eu vim com uma missão No mundo Eu descobri O meu propósito E eu estou aqui Para ajudar Nessa transição planetária Fazendo Qual é a minha Exercendo A minha habilidade Inata De ajudar Com as energias De cura Do raio verde Eu estou aqui Para poder auxiliar Nessas diversas dificuldades Com a nova era A era do metaverso A era Star Trek Para que você conheça Uma nova possibilidade Terapêutica Muitos terapeutas Estão surgindo Nesse momento Com energias Alternativas Com técnicas alternativas E holísticas E eu já Há algum tempo Venho compilando Uma metodologia Muito especial Eu sou uma semente Estelar A serviço Da hierarquia Cósmica E eu estou aqui Para ajudar Através dos meus conhecimentos Com a terapia Quântica Eu utilizo Espaço quântico Assim como As tecnologias Do metaverso Eu trabalho Com as tecnologias Vibracionais De frequências sutis Mais avançadas Do universo De quinta A décima Segunda Dimensão Eu sou a Kátia Francisco Criadora do programa Saúde 36 E do programa Rejuvenescer 108 O programa Saúde 36 É para ajudar As pessoas Que tem algum Problema físico Né A partir de Qualquer Grau de gravidade De doença Ou distúrbio Físico Mental Emocional E espiritual E ajuda A conectar você Através da Terapia A Crystal Healing Com o seu Eu superior Conferindo Um enorme Poder pessoal Em um programa De 36 dias O programa Rejuvenescer 108 É para quem Já conquistou Uma saúde Excelente Inclusive Só participam Do programa Rejuvenescer 108 Quem já participou Do programa Saúde 36 Porque ele Alinha Toda a sua Estrutura Dos campos Dimensionais Para que você Tenha Uma saúde Muito boa E através Do programa Rejuvenescer 108 Você vai consolidar A regeneração Celular Afim de Rejuvenescer Com alta Vitalidade Mesmo com Idades Muito avançadas Conferindo Longevidade Prazer Êstase Êstase E soberania Pessoal Mesmo Com Idade Avançada Em um Programa De 108 Dias Muito bem E hoje Eu vou falar Sobre Como pôr em prática A energia De quinta dimensão Como que é Que você vai fazer Isso Eu aprendi Tecnologias Vibracionais E eu conheço Tenho dicas Pra te passar E dicas Não Na verdade São orientações São consultorias Que eu estou fazendo Gratuitamente Pra que a gente Possa realmente Elevar O padrão Vibracional Da terra E você É muito importante É muito importante Que você Desperte O seu Deus interior Pra que você Possa se libertar Da doença Dos seus Problemas Emocionais Mentais Espirituais Seja como for Eu estou aqui Pra ajudar É claro Que eu tenho Aqui A minha atuação Vai até um certo ponto E se você quiser Mesmo se aprofundar E resolver Os seus problemas Na sua linha Multidimensional Né Ressignificando Seus registros Acásticos Entrando com o pé Direito Na quinta dimensão Eu estou aqui Pra ajudar E só mesmo Através Da terapia quântica Crystal Healing Eu faço tudo A distância É no conforto Da sua casa Que você Participa Da terapia Crystal Healing Assim como você Está aqui agora Comigo Participando Dessa egrégora De amor e luz Eu tenho Várias declarações De pessoas reais E você vai ver elas Ao longo Dessas lives Desses vídeos Que eu vou preparando Você vai conhecendo Melhor Estes depoimentos Estes casos De histórias reais De transformação De suas vidas Como que você Coloca em prática A energia De quinta dimensão Vamos lá Veja bem É hora de parar De procrastinar Ou seja É hora de parar De adiar Aquilo que você deseja Aquilo que você sonha Aquilo que você quer Pra sua vida Pode estar parecendo Muito difícil Muito longe Ai meu Deus O meu ideal Tá fora Do meu alcance Vamos parar Vamos parar E vamos começar agora Com uma Estrutura Com uma forma Tá De você conseguir Trazer Esse seu ideal Pra hoje Gente É só hoje O que existe Tá Só pra você saber É só hoje O que existe É só hoje O que é real O futuro É uma promessa E o passado Está na sua memória É uma história Pra você contar É o que te traz Até aqui Mas o que existe É o agora Então Como que você faz Primeiro você pega E coloca lá Eu desejo isso Eu gostaria daquilo Tarará Tarará Muito bem Você faz então Uma planilha Que você vai seguir Diariamente Com aquilo Que você deseja Ou seja Colocando em prática Ações Que vão te levar Aquilo que você deseja Então Vamos supor Que eu queria mudar De casa Então você vai ter lá Um momentinho Que você coloca Deixa eu ver Qual é o preço Das casas Deixa eu ver então Vou colocar um horário Pra mim meditar Pra mim Mentalizar A casa dos meus sonhos Aquilo que eu desejo Que é possível E viável E cabível Pra mim Nesse instante E deixar O universo Ajudar um pouco Você pode ir Até um passo além Você vai Ficaria surpresa De constatar As bênçãos Que o universo Pode te trazer Eu sou experiência Viva disso Quando você confia Quando você se entrega Quando você coloca Em ação Esse seu poder De trazer Essa sua realidade Como a emoção Do seu coração O coração É a chave Tá Se você fica Só no mental Só aqui No No básico Esquece A chave Está no coração Está em você realmente Desejar E sentir Aquilo Pra sua vida Ah, mas eu já fiz Tantos Cronogramas Diários Do que eu queria Do que eu não queria E agora Está a questão Do que eu vou falar O grande segredo Você pensa que era A planilha Não O grande segredo É como você conseguir Colocar em prática Essa planilha de ações Que é afinada Com aquilo que você Quer pra sua vida Ok Muito bem Então você colocou Aqui aqueles Diversos itens Não pensa Que você vai Conseguir fazer Aquilo de primeira Você colocou lá Sete horas Vou fazer tal coisa Oito horas Tal coisa X horário Isso Y horário Aquilo Sabe Você não consegue Assim de cara Você vai ver Que você começa Fazendo E você fica Muito frustrada E fala Nossa Eu não vou Dar conta De fazer isso daqui Essa aqui é a pegada Você escolhe Alguns itens Dessa sua Lista de prioridades A gente trabalha Na terapia quântica Crystal healing Essa lista De prioridades De uma forma Muito aprofundada Eu tenho um canal Da terapia Onde eu coloco Conteúdos Absolutamente Gratuitos Para que você consiga Aprender Como manter Toda a sua Vibração conquistada Durante o processo Terapêutico De forma Que você Segue Depois que acaba A terapia Com aqueles Aprendizados E colocando Aquilo em prática Diariamente Você consegue Manter O estado Que você Conquistou Porque Gente Essa escada De evolução É ao infinito E além Você consegue Alcançar Certos patamares Aí você tem Que estabilizar Ali Você tem Que ficar Para não Decair Para não Voltar Aqueles vícios De comportamento Vícios De pensamento Vícios De atitude Que deixa A gente O ego Faz com que Você fica Ali bem Quietinho Que é deixar Você bem Acomodado Isso é uma luta É uma luta Para mim Também Tamo junto Ficar Boa Que nós Tamo junto Nessa parada Que para mim É uma luta Também É um leão Que diariamente Você tem Que agarrar Na juba E vencer E Vamos lá Aí o que Que você faz Você escolhe Alguns itens Começa Pelos itens Mais agradáveis Tá É muito mais fácil Comer chocolate Do que tomar detox Né Então Você escolhe Uma coisa Agradável Que esteja No seu objetivo De ações Então Você pega Aquele item Que tá Naquele horário Que você definiu E você começa Executando Ele Um de manhã Um outro No fim da tarde Normalmente Durante o Período normal A gente tá Trabalhando Efeituando O nosso trabalho Ou não Fica a seu critério Como você quer Dividir o seu dia Aí você escolhe O item de manhã Vamos supor Um é a tarde E um Pra noite Pro final da tarde Aí você coloca Em prática Dari uns 3, 4 dias Você acrescenta Mais um Encaixado Conforme tá Ali na tua lista De prioridades Tá Aquilo que você Definiu Pras suas ações Que vão te levar Aquilo que você deseja Muito bem Aí Passa mais os 2, 3 dias E você conseguindo Colocar aqueles itens Em prática Aí você pega E acrescenta Mais um Passa 2, 3 dias Acrescenta Mais um Você não pensa Que você vai fazer Essa planeta Bom, eu pelo menos Eu não consegui Tá Se você conseguir Me conta Porque eu Nunca consegui Criar um objetivo E fazer ele assim De primeira Gente, não é Não é Não foi assim Que eu consegui Tá Eu consegui Dessa forma Que eu tô te contando Fazendo com que Você vá lidando Com a resistência Do ego Que quer te manter O falso ego Eu sou o denunciante Do falso ego Eu descobri maneiras E artifícios Pra dar um jeitinho Nesse nosso ego Porque o nosso sonho Tá associado Ao nosso objetivo maior O nosso eu superior E pra se conectar Com o eu superior Tem um caminho A ser feito Então Você tem que ir Acrescentando Acrescentando Quando você vai ver Você consegue fazer A sua planilha Sua lista de prioridades É muito legal Isso não tem preço Não tem preço Você conseguir Bater a sua lista De prioridades No caminho Do seu sonho E se conectar Com a quinta dimensão Que vai favorecer Tudo isso As energias As energias Ai por que a política Ai por que o fulano Ai por que o ciclano Esquece Esquece Quinta dimensão É você Aquilo que você deseja Aonde você consegue atuar Qual é o teu poder De atuação Naquilo que você controla Você só controla Você amor Você não controla Teu filho Teu marido Teu pai Teu mãe Ninguém mais Você controlar Você já é Uma super conquista Tá É por ai que começa O amor próprio É por ai que começa Você se sentir bem É ai que você Você começa A se tornar capaz De poder Transformar a vida Das pessoas Ajudar os outros Que saque Revelar o seu propósito Com a quinta dimensão E com a conexão De quinta dimensão Tudo isso é possível Porque as possibilidades Se abrem E falando em abertura Vamos então para a nossa Opa Balançou tudo Vamos para a nossa Vivência Vamos para a nossa Prática Junto dessa Egrégora de amor e luz Para retirar a negatividade Colocar energia boa Sua No bairro que você mora No Brasil No mundo Vamos lá então Eu vou pedir então Inicialmente autorização Sente-se confortavelmente Respire três vezes Soltando ar pela boca Soltando ar pela boca De energias De energias densas Do meu campo vibracional Do espaço onde eu vivo E do local onde eu moro E do Brasil E vou participar dessa egrégora E também autorizo Receber Energias muito sutis De muito amor Energias de bem estar Energias de conexão com o universo E autorizo também essa conexão Com a rede cristalina da terra De quinta dimensão Somente as pessoas que autorizam É que recebem as vibrações Que eu envio São vibrações muito sutis Muito gentis Não são como ladrões sorrateiros Que vão pular a sua janela Evadir a sua casa Não, não é assim que acontece São vibrações extremamente sutis Você precisa colocar um tapete vermelho De boas-vindas Um tapete azul, amarelo, branco A cor que você quiser Um tapete de boas-vindas Você precisa se afinizar conscientemente Com as altas vibrações Para que você fique protegido Da densidade que vive o mundo Para que você fique protegido Os seres obscuros, mal intencionados Você precisa colocar a sua intenção A sua consciência Respire profundamente Imagine agora que toda a negatividade É tirada E tirada Do seu campo eletromagnético E do ambiente Onde você vive Isso vai fazer com que você se sinta mais leve Com menos influência negativa De outras pessoas De alguma discussão Que você teve De algum problema Que você está vivendo Essas energias densas Que estragam O nosso campo áurico Que elas vão embora Como partículas Levinhas Como cinzas Que foram queimadas E que flutuam para a nuvem Muito bem Agora imagine Um raio de luz Branco e cristalinho Com brilhinhos amarelos Essa alegria Que faz com que tudo seja mais leve Que você possa receber As energias de luz branca E cristalina Que contém todas as cores Com potencial de alegria Conforme o meu pedido Todas as informações Das cores magníficas Do universo Que você possa recebê-las Nesse instante Muito bem Essa energia Permanece com você E você agora pode ser Simplesmente Um veículo Para que essa energia Maravilhosa Possa ser enviada Através de você Para o seu bairro Para o Brasil E para o planeta Imagine então Que toda a negatividade É retirada agora É retirada agora Como floquinhos flutuantes Do bairro onde você vive Do Brasil Imagine o Brasil Todo No globo terrestre Coloque o globo Entre suas mãos Imagine o Brasil Se destacando E toda a negatividade Sendo retirada Imagine agora Toda a negatividade Saindo de todos os lados E todos os seres obscuros Serem retirados Do planeta Terra Nossa amada Nossa amada planeta Gaia Aonde nos desenvolvemos Aonde evoluímos Com muita gratidão Peço que seja retirada Toda a negatividade Imagina agora Imagine agora então Um feixe de luz Branca e cristalina Com todas as informações De todas as cores Com partículas cintilantes De dourado amarelo Da alegria De bem-estar De sabedoria No bairro onde você vive Um grande e gigante Faixo de luz Derramando sobre o bairro Que você vive E sobre o Brasil No globo Que está entre suas mãos Visualize o Brasil Recebendo intensamente Um grande faixo de luz Branca e cristalina Com partículas cintilantes Amarelo-dourada Que se envolva A todas as pessoas A todos os seres A todos os animais E todas as plantas Imagine agora Vários feixes de luz Pela toda a superfície da Terra Por toda a superfície da Terra Que essa luz Branca e cristalina Venha de todos os lados Contagiando a todos Com a alegria Do amarelo E com a potencialidade De informação De todas as cores Que compõem A luz branca Agora que você pode ver Essa luz incandescente Florescente Branca Linda e maravilhosa Que envolve toda a Terra Você vai imaginar Um fio Platina Saindo das suas costas Saindo dessa região central Da sua coluna Fazendo com que você se conecte Com a rede cristalina Que se encontre disponível Na Terra De quinta dimensão Que você se conecte Com a rede cristalina De quinta dimensão E conferindo o bem-estar Vontade consciente De se elevar Junto com a vibração da Terra Fazer parte E colaborar Com esse momento De transição Para que possa Ancorar O desígnio De o Brasil Como o coração espiritual Do mundo De uma Terra Próspera Em desenvolvimento Com os melhores seres De luz No comando Que a aliança da Terra Seja vitoriosa Para que o desenvolvimento A paz O amor E a harmonia Se estabeleçam Nesta conexão Com a quinta dimensão Está feito Está feito Está feito Gratidão 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 Muito grata Por sua participação Ajude-me a compartilhar Este conhecimento Esta sabedoria Para que mais pessoas Possam Se conectar A rede cristalina De quinta dimensão Conscientemente E que isso faça Toda a diferença Na sua vida E na vida De todas As pessoas Que participarem Desta egrégora De amor E luz E assim Exercitar Conscientemente O seu poder pessoal Para que haja Essa transformação Muito grata E até o próximo Evento Namastê O seu poder pessoal Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto